É dia de clássico, é dia de choque rei, é dia de Palmeiras enfrentar o São Paulo no Morumbi às 4 horas da tarde. Clássico 4 horas da tarde de um domingo é bom demais. Esse é o horário de um clássico e hoje será assim para Palmeiras e São Paulo que se enfrentam às 4 horas da tarde no Morumbi, jogo esse que terá transmissão na Rede Globo e também no Premier. Palmeiras e São Paulo que é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, também conhecido como choque rei, tem um retrospecto geral de 334 jogos com 111 vitórias do Palmeiras, 109 empates e 114 vitórias do São Paulo. A última partida foi pelo Campeonato Paulista desse ano, um 0x0 bem ruim em que o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, pênalti claro no Piqueires não marcado. Mas aqui vamos relembrar o último jogo entre Palmeiras e São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão, aquela virada histórica no ano passado nos acréscimos do Palmeiras. Rodrigo Nestor bate o escanteio fechado, olha o desvio para a segunda trave, consciência de que fez alguma coisa errada. Olha o desvio para trás aí, a bola é a chance do cruzamento, parte para cima do Rafinha, puxa para o pé direito, joga lá dentro, Gustavo Gomes! São Paulo que vem em uma evolução muito grande com Dorival Júnior. Na última partida pelo Brasileirão até perdeu para o Grêmio com 2x1, mas jogou bem o segundo tempo. Na última partida venceu o Tolima por 5x0 e o trabalho do Dorival até agora lá vem sendo muito bom, ganhando jogos importantes para o São Paulo, evoluiu muito do trabalho do Rogério Senni. Para hoje o São Paulo tem a provável escalação de Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista, Maia, Neves e Michel Araújo, Luciano, Alisson e Caleri lá na frente. Já o Palmeiras não precisa nem falar da fase do Palmeiras, são 10 derrotas nos últimos 120 jogos. Nessa temporada foram apenas 3 derrotas, 3 derrotas que não doeram em nada para o Palmeiras. Uma para o Água Santa que o Palmeiras reverteu, uma para o Bolívar que foi o time reserva no meio das sinais do campeonato paulista e outra para o Fortaleza que o Palmeiras se classificou. Então essa temporada está sendo muito boa para o Palmeiras, como foi ano passado também. Então o Palmeiras vem muito bem com o time, fechadinho do 1 ao 11 você consegue escalar o Palmeiras, mas para hoje tem um de sol que é muito importante, o capitão do Palmeiras, Gustavo Gomes está suspenso. E a provável escalação do Palmeiras para hoje é de Weberton, Pike, Naves, Luan e Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Arthur lá na frente. É, sem Gustavo Gomes, o Palmeiras vai com o Naves, campeão da Copinha em 2022 pelo Palmeiras, promessa da base do Palmeiras, ele que já jogou clássico contra o Santos, ele entrou no segundo tempo, jogou todo o segundo tempo porque o Gustavo Gomes saiu machucado, então ele já jogou um clássico fora de casa, lá na Vila Belmiro. Então ele sabe, ele jogou a base no Palmeiras, ele conhece muito bem o clube, então eu confio no Naves, só Bel Ferreira confia no Naves, então eu também confio no Naves, ele demonstrou muito futebol na base, ele quando entrou no profissional foi bem também, como eu falei contra o Santos, ele entrou e jogou muito bem, então eu confio no Naves, claro que eu gostaria, você também, acho que todos os palmeirenses gostariam de ter o Gustavo Gomes hoje, é o capitão do Palmeiras, é um dos melhores zagueiros da história do Palmeiras, mas fazer o que? Está suspenso, eu confio no Naves e quem sabe ele até marca um golzinho hoje, partida essa que marca o primeiro choque rei do Dorival Júnior, e isso é muito importante, não só para o São Paulo, que o Dorival Júnior está bem lá, mas eu digo que os últimos Palmeiras e São Paulo que vem acontecendo com o Rogério Senne, era um jogo muito assim, sabe, truncado, o São Paulo conseguia parar o Palmeiras nas faltas, o Palmeiras não jogava, o São Paulo fazia o Palmeiras não jogar com muitas faltas, tanto que os últimos dois jogos entre o Palmeiras e o São Paulo foram 0x0, o Brasileirão no passado com o São Paulo tendo dois expulsos, e esse ano também um 0x0, sem nenhuma expulsão, mas com um pênalti não marcado para o Palmeiras, então eu estou curioso para ver como será esse jogo hoje, sem o Rogério Senne e com o Dorival Júnior lá, porque com o Rogério Senne era um jogo que a gente sabia que ia acontecer, o Palmeiras ia para cima e principalmente se fosse no Aliança Parque, o São Paulo ia ficar parando com faltas, mas hoje eu acho que será diferente com o Dorival Júnior, acho que o São Paulo, em uma boa fase, com a empolgação da torcida, no Morumbi lotado, vem para cima do Palmeiras, e o Palmeiras também vai para cima, vai acabar sendo um jogo equilibrado, claro que terá momentos que o Palmeiras vai se fechar lá e só esperar um contra-ataque para marcar com o Rony, com o Dudu, com o Arthur, com o Veiga e com o Piqueires, está cruzando muito bem com o Mike, então o Palmeiras é muito bom no contra-ataque, mas eu acho que hoje o Palmeiras não ficará só no contra-ataque, o Palmeiras também vai atacar, então será um jogo lá e cá, será um bom clássico entre Palmeiras e São Paulo, domingo 4 horas da tarde, ah, eu gosto muito do clássico, domingo 4 horas da tarde, e é promessa de jogão, porque os dois times vão para cima hoje, e o meu palpite para Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, é de 2x1 para o Palmeiras, com um gol do Luan, e também um gol do Dudu, deixa aqui embaixo nos comentários, qual o seu palpite para esse choque-rei, quando acabar, não esquece, já vem aqui para o canal, para falarmos muito sobre esse clássico na live pós-jogo, também não esquece de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, que aqui tem vídeo todos os dias, compartilha esse para chegar em mais pessoas, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima, e avante palestra! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho